Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil na plataforma de webinars do Embarcados. Boa noite a todos, obrigado por todos que vieram aqui, separaram um tempo para assistir o webinar da comunidade Embarcados. Hoje a gente vai falar sobre Linux Embarcado e nós trouxemos dois convidados aqui, a Bruna e o Fernando. Daqui a pouco eu já os apresento para vocês. Gostaria de saber de vocês se meu microfone está funcionando, se está tudo ok com a transmissão e de que lugar do Brasil vocês estão falando. Podem compartilhar também informações sobre o perfil de vocês, sobre profissão, empresa, onde que vocês trabalham, estudam, pode ficar à vontade aí no chat, viu pessoal? Bom, vamos nessa então. Então, nesse webinar, que é o webinar de janeiro, mas está acontecendo hoje no dia 1º de fevereiro, nós vamos falar sobre a utilização de OctoProject para automatizar o desenvolvimento em Linux Embarcado. E vieram aqui hoje à noite a Bruna Giacomelli, que é gerente administrativa e especialista em tecnologia da AMC Logic, e o Fernando Luiz Kola, que é consultor e desenvolvedor na AMC Logic. Eles aceitaram o nosso convite para realizar um webinar técnico aqui para vocês e vai ter muito conhecimento aí relacionado à Linux Embarcado, pessoal. Esse webinar, ele é voltado para os desenvolvedores. A gente está ao vivo aqui, eu estou falando aqui de Campinas, e vai acontecer aqui ao vivo esse webinar que eles prepararam exclusivamente para hoje, trazendo bastante conteúdo técnico aí para vocês que desenvolvem projetos. Quem patrocina esse webinar é a Mouser Electronics. E se vocês precisarem de componentes, passem toda a sua lista de materiais aí na Mouser Electronics e façam a compra e aquisição dos kits de desenvolvimento, dos componentes para os projetos de vocês. Viu, pessoal? E a Mouser que está sempre aqui com a gente aqui, apoiando os webinars e apoiando o desenvolvimento aí do nosso país, na área, principalmente de eletrônica. É isso aí. Então, vou chamar para a sala, primeiro, a Bruna. Bruna, abre seu microfone, abre sua câmera, vem para cá e se apresente, por favor, para o pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Giacomelli, eu sou gerente administrativa e especialista em tecnologia da informação na MCLogic, trabalho lá desde 2019 e hoje nós estamos aqui para falar do IOCTO. Posso começar a apresentação, Fernando? Vamos lá. Vamos chamar o Fernando para ele se apresentar. Fernando, vem para a sala, se apresente, por favor, aí, pessoal, o pessoal que te conhece já. Bom, eu sou o Fernando, eu trabalho aqui na MCLogic desde 2017, que a gente começou a empresa e aí eu sou desenvolvedor de Linux Embarcado faz mais de 10 anos, então eu tenho uma bagagem aí para compartilhar com o pessoal. É isso aí. Então, o pessoal de Linux Embarcado já conhecem vocês, alguns deles, com certeza, mas agora vai ter uma oportunidade aí de acompanhar a apresentação que vocês desenvolveram exclusivo para essa noite. É com vocês, Bruna, pode dar início à apresentação, agora é com você. Certo. Então, vamos começar. Primeiro, eu fiz uma introdução bem breve sobre a MCLogic, né, sobre quem somos. Ela foi fundada em 2017 pelo Fernando. Ela presta serviços de consultoria, treinamento e desenvolvimento de software para sistemas embarcados, tanto microcontrolados quanto microprocessados. E nós atuamos com projetos de diversas áreas. A gente tem experiência desde equipamentos médicos até tecnologias agrícolas. E a gente sempre busca encontrar soluções rápidas, otimizadas, seguras e com bom custo-benefício. A agenda da apresentação. A gente vai começar conhecendo o projeto I-Octo, né, depois vamos passar pelos principais conceitos técnicos, indo para como utilizar o I-Octo no seu projeto de Linux Embarcado. E, por fim, a questão que foi o título do webinar, né, que são dicas para automatizar os processos de desenvolvimento com o I-Octo. Então, iniciando, conhecendo o I-Octo Project, eu acho que ele já é bem conhecido na comunidade. E, primeiramente, o que ele é? Ele é um projeto colaborativo open source, que fornece ferramentas para desenvolvedores construirem sistemas e distribuições Linux em seus equipamentos embarcados ou em outros, né. O projeto em si, ele não é um sistema de build, né, o I-Octo Project é um termo guarda-chuva, na verdade, para todos os projetos que ele hospeda. São utilizados o OpenBadCore e o BitBake como seus sistemas de build, e ele não é uma distribuição Linux, mas ele serve para criar uma distribuição para o seu projeto. E é um conjunto de projetos e softwares que fazem parte desse ecossistema do I-Octo, né, como o OpenBadCore, o BitBake, o POC, o Matchbox, o DevTool, o Toaster, entre outros, alguns a gente vai falar mais para frente. Então, o I-Octo Project, ele foi anunciado em 2010, mas ele foi lançado em 2011 pela Linux Foundation. E, juntamente com o seu Steering Group, que era um grupo de colaboradores que seriam responsáveis por direcionar o projeto. E que foi formado por uma equipe de peso, que contava com representantes da Dell, da Intel, da OpenBadC, da Texas Instruments e vários outros. Ele foi criado com o objetivo de ajudar as empresas a desenvolver tecnologias open source e de alta qualidade. E é importante destacar isso, independentemente da estrutura de hardware do sistema, né, mas sempre, obviamente, utilizando sistemas Linux customizados para embarcados. Sobre o projeto, a Linux Foundation falou no seu lançamento que o projeto colaborativo junta os elementos necessários para tornar o processo de desenvolvimento de Linux embarcado, que normalmente é muito complexo, muito mais fácil. Algo interessante para falar nesse slide é que a gente pode ler o comentário dos representantes dessas empresas sobre as expectativas que eles tinham do projeto lá em 2011. está nesse link, é de uma notícia, da notícia da Linux Foundation, logo que eles lançaram a primeira versão do Iopto. Então, para quem tem interesse, é bem legal ver a expectativa dessas empresas, como que foi a criação do projeto. Então, agora a gente vai tratar do delineamento e do objetivo principal do projeto, né. A gente vai trazer alguns pontos do Project Charter deles, que é praticamente uma cartilha que eles colocam no site deles, que ela vem para definir os principais objetivos do Iopto e também colocar algumas diretrizes para quem quer desenvolver. Nós selecionamos alguns pontos principais, mas é interessante, quem tiver interesse, ver no site todos os pontos que eles levantam, porque é bastante coisa. Primeiro, criar local de colaboração para projetos open source, de maneira que o desenvolvimento de plataformas e sistemas embarcados baseados em Linux seja estimulado. Depois, estimular a padronização e a reutilização de componentes já existentes em plataformas de desenvolvimento, documentar os métodos e ferramentas disponíveis para que qualquer usuário possa utilizar e garantir que o desenvolvimento seja independente em sua arquitetura de hardware. Aqui, a gente tem alguns exemplos de empresas que usam o Iopto, a Toradex, a AWS, a Intel, a ARM, a Meta, a LG, a Cisco, a BMW, entre muitas outras. Aqui, a gente vai trazer um exemplo de hardware. Aqui é muito importante dizer que muitas das empresas que produzem chip, como a NXP, a Qualcomm, a Texas, elas contribuem para o Iopto e utilizam ele como uma de suas bases na construção de seus produtos. Então, um exemplo que a gente pode pegar é da Microchip, que essa plaquinha, né, que saiu até recentemente no Embarcados, ela vai ter como uma de suas bases o Iopto. Ou seja, ela possui na Board Support Packet, né, na sua BSP, uma camada própria para o Iopto, que dá para acessar pelo GitHub que a gente colocou aqui. E aqui, trouxe também um exemplo de produto. A LG criou o sistema operacional, né, WebOS, que ela colocou principalmente nos seus televisores e que utiliza o Iopto como a base do seu sistema de build. E se vocês forem procurar, também tem várias notícias sobre as vantagens que o WebOS, que é baseado no Iopto, trouxe, né. Muitas delas, a melhor na imagem, a maior rapidez, entre várias outras. E agora o Fernando vai começar falando dos principais conceitos técnicos. Obrigado, Bruna. A gente vai começar a falar um pouquinho dos conceitos técnicos, tá. A ideia que a gente fez, o Iopto, ele é bem, tem bastante material. Então, normalmente, se você faz um curso de Iopto, normalmente ele vai ter três dias. Então, a gente tentou condensar. E eu tentei trazer para vocês, para quem está começando a usar a ferramenta, o caminho das pedras e alguns termozinhos ali que vai ajudar bastante na compreensão do que ele é, o que ele faz, os problemas que eles resolvem, né. Então, começando aqui, antes de entrar no conceito dele, né, eu quis trazer só a ideia, só para a gente contextualizar, como é que é desenvolver um sistema Linux embarcado, né. Quais são as maneiras que você pode desenvolver? Porque tem várias maneiras que você pode criar um sistema Linux, né. Você fazer um build de um sistema Linux. Eu coloquei três principais. Uma seria usar a distribuição pronta de terceiros, que é o que eu acho que é o que todo mundo conhece, maior parte, quem fala de Linux, ouviu falar de Linux, vai para a distribuição pronta. A segunda seria compilar um sistema de distribuição manualmente. Essa seria a não recomendada, a mais difícil de fazer, menos suportada. Seria pegar todos os componentes e compilar eles manualmente e juntar para fazer uma distribuição. Lembrando que, não sei se para todo mundo conhece, quando a gente fala Linux, a gente está falando do kernel. Quando a gente fala distribuição Linux, a gente tem o kernel e mais os componentes de software em volta, tá. E aí, a terceira opção seria compilar o sistema Linux, essa distribuição, auxiliada por um sistema de build, que é o que a gente vai ver, que é o caso do IOC. Mas aí, falando um pouquinho da distribuição pronta, né, que é o que a gente conhece. Então, se você pega um Linux para instalar no seu computador, você vai baixar um Ubuntu, um Fedora. tem empresas por trás que fazem esse Linux, essa distribuição, para você usar pronta, né. E existem distribuições até para placas. Eu quis trazer, no caso, uma placa da Raspberry Pi, o Hasbian, era uma distribuição baseada em Debian, feita para Raspberry Pi. Essas distribuições, a vantagem delas, a vantagem de você ter uma distribuição pronta, é que é a facilidade de uso. Então, é só você baixar o binário, instalar ela na placa, é fácil também você estender. Ah, eu quero instalar um programa novo. Você vai vir a linha de comando, sei lá, quem já trabalhou com Dev ou Ubuntu, você dá um apt-get install, você consegue instalar um pacote novo. E o ambiente de desenvolvimento é a própria distribuição mesmo. Você vai usar o próprio Linux, você baixou, para fazer uma outra aplicação dentro dele, né. E aí, eu também quis trazer o lado, esse seria o pró, né, o com, seria, quando você começa a mexer e quer customizar mais essa distribuição, ah, eu quero mexer na inicialização do Linux, eu quero deixar ele mais rápido, né, eu quero mexer nos serviços que está rodando. Então, eles são, eles têm pouca flexibilidade, eles têm, geralmente, cada distribuição tem, eles têm um padrão, mas eles têm uma maneira que eles fazem essa, essa customização. Então, você tem um pouco, não é tão flexível você fazer isso. e os pacotes que você usa, né, tanto por praticidade, você não, você pode buildar eles na sua máquina, na sua distribuição, mas normalmente você vai baixar ele pré-compilado de um lugar da internet, onde o, a canônica, por exemplo, do Ubuntu, disponibiliza um feed, que a gente chama, né, quando você dá um apete a get e tal, ele vai lá buscar lá no servidor, e vai buscar aquele pacote já pré-compilado, prontinha, para você rodar. isso é muito útil, mas isso, quando você está fazendo um produto, né, embarcado, isso pode ser um impacto de segurança, você está baixando um componente que está externo, né, um componente de software externo e binário, pode ser um impacto de segurança, e eu acho que, e o último ponto, é que essa distribuição, ela tem que ser muito genérica, ela não é uma distribuição otimizada para o hardware, para o produto que você está trabalhando. quando você baixa o Ubuntu para você usar no seu notebook, você tem um monte de fabricante de notebook, aquele Ubuntu ele tem que vir com a maior parte de drivers para funcionar, para ficar plug and play, né, em vários dispositivos, então ele acaba sendo muito maior, mais genérica, indo um pouquinho para o lado de embarcados da Raspbian, né, mesmo que é uma placa da Raspberry Pi, e o Raspbian é uma distribuição para aquela placa, mesmo assim, você tem o usuário que vai usar, você não sabe muito bem o que o usuário vai fazer com aquela placa, ele pode usar para programar, para aprender a mexer no Linux, ele pode usar como um terminal para ele editar, para ele trabalhar mesmo, assim, abrir a internet, tudo, ou ele pode usar aquela Raspberry Pi para fazer um produtozinho, sei lá, um controlador de tela, um display, alguma coisa do tipo, então você não sabe muito bem o que vai ser o propósito final daquela distribuição, aquele Linux, e também você tem que suportar várias versões da Raspberry Pi, então você acaba tendo uma distribuição maior, com mais componentes dentro dele. E aí, a gente cai na opção do sistema de build, seria você gerar o seu Linux, lógico que tem o ponto dois que eu falei, fazer tudo na mão, manualmente, que é o lado que, como você tem não só o kernel, você tem diversos pacotes ali dentro, então ele não é viável, você não consegue ter reproduzibilidade daquilo que você está fazendo, é muito fácil a erro, muito propenso a erro, e aí o que que a gente tem, para resolver esse problema, são sistemas de build, então o que que é um sistema de build? Ele permite gerar um sistema Linux completo, e ele consegue gerar para um hardware específico, você consegue dizer qual hardware você quer, ele consegue gerar, ele faz o build dos principais, ele faz o build automatizado dos principais componentes do sistema, então o bootloader, o kernel, o rootfs, o toolchain, se o pessoal tiver dúvida nesses termos, depois anota, e aí depois a gente volta e eu respondo para vocês, tá? E ele possui um conjunto de pacotes já pré-configurados para você fazer o build, então você não precisa entender de todos os pacotes, ele já tem boa parte dos pacotes prontos para você usar, e aí você consegue customizar totalmente o Linux da forma que você quiser, então você consegue tirar model de kernel, incluir model de kernel, inicializar de uma forma ou de outra, então ele te dá essa flexibilidade, e ele auxilia também no processo de geração de licenças, então você saber o que você está colocando dentro daquele Linux, então como eu comentei, uma distribuição Linux não é só o kernel, você tem vários programas, você tem várias versões daqueles programas que estão lá dentro, e você tem licenças desse programa também, então você consegue esses sistemas de build geram para você normalmente um manifesto, falando assim, olha, aqui eu estou usando tal componente, versão tal, a licença desse componente é isso, então ele tem essas preocupações, e eu acho que mais importante também é a questão que as builds são controláveis e reproduzíveis, então é fácil para a gente reproduzir, a coisa que eu fiz para o build que eu fiz hoje e amanhã se eu não mexer em nada eu vou fazer o mesmo build e você consegue versionar, então você consegue ter esse controle. Eu quis deixar aqui, a gente vai falar do Yocto, mas eu quis deixar até o título de coisidade, quem quiser ir atrás, outros dois sistemas de build que são usados para Linux e Linux embarcado, um é o build root, que é bem comum, que é bem conhecido, o outro é o OpenWrt, o OpenWrt ele é muito comum no ambiente de roteadores, então para roteadores ele é bem focado no ambiente de roteadores, ele também é um build system, e o Yocto, que a gente vai trabalhar em cima dele aqui um pouquinho. Então assim, começando para entrar um pouquinho na parte técnica do Yocto, eu gosto bastante dessa arquitetura dele, porque eu acho que daqui a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, nesse desenho aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, acho que dá para ver meu mouse, mas a... essa parte azul aqui seria o Yocto em si, seria, vamos pensar em sistema, uma caixa fechada, um sistema fechado, entrada e saída. Então, o azul aqui seria o que seria o Yocto, o ecossistema dele, e o que a gente tem de entrada no Yocto? A gente vai ter os projetos que a gente quer compilar, então o Kernel, do Linux, o... não dá para ver o mouse, obrigado Marcelo. Deixa eu ver se tem como botar o mouse. Isso, tem como utilizar o lapizinho, isso mesmo. Lapizinho? Isso. Foi agora, beleza. Isso. Então, esses caras aqui, né, o... Isso. Então, esses são entradas, o que a gente vai fornecer para ele? Então, os códigos fontes que a gente quer, esse código fonte pode estar num Git, pode estar local, pode estar em outro gerenciador de mudanças, outro SBN e tal. Então, esse seria uma entrada, outra entrada seria as configurações que você quer fazer para esses pacotes, patches deles, a gente vai entender o que é esses metadata, né, o patch para esses códigos fontes, é a BSP, que é o hardware que a gente vai trabalhar, então, você fala para ele, ó, eu quero compilar para esse hardware específico, então, você fornece para ele, e esse policy configuration seria, como que eu quero que todos os, às vezes você vai compilar um software, mas esse software você tem que aplicar uma policy, eu não sei traduzir bem, mas há uma maneira, uma maneira de funcionar, um exemplo mais fácil de todos é o sistema de inicialização, por exemplo, eu vou usar, existe initd, e existe um systemd, então, esse é uma policy, eu vou usar o systemd, então, todos os pacotezinhos que eu vou compilar, tem que saber que eles precisam ter um serviço, o systemd, então, isso seria uma policy, existem outros, mais fácil de explicar, então, eu vou alimentar isso no meu sistema, esses são os inputs, é onde eu vou escrever as receitas, depois a gente vai falar delas, vai ter minhas camadas, isso é a alimentação do sistema, e aqui dentro ele vai fazer todo o trabalho de baixar, aqui entrando um pouquinho do sistema, ele vai fazer o download desses códigos fontes, você vai passar para ele só onde que ele está, ele vai fazer o download, ele vai aplicar o patch, ele vai configurar, ele vai compilar, vai aplicar esses policy, e aí ele vai sair no meio interno dele aqui, ele vai gerar todos esses pacotes quebrados, separados, independente um do outro, ele vai gerar esses pacotes em formatos aqui compactados, que são parecidos com o que a gente tem, por exemplo, .debia, que seria da distrito Debia, RPM, Fedora, IPK, eu acho que o OpenWrt possui ele, são maneiras de compactar, você escolhe também na User Configuration, ele vai passar por um teste de QA interno, o que seria esse QA interno? Poxa, eu gerei um pacote, acontece muito, gera um software, eu preciso de tal biblioteca, eu falei para ele quando eu escrevi uma receita, eu falei para ele que eu preciso, ele faz um teste ver se está faltando essa biblioteca, porque se não, se você não incluiu, ele vai falar, precisa incluir para passar, para o pacote estar fechado, funcional na imagem que eu vou gerar. E aí, por fim, ele vai gerar a imagem, o que a gente vai instalar no hardware nosso, e ele vai gerar dois carinhas aqui, também adicionais, que é o Package Feed, que seria esses pacotes, pacotados aqui nesses formatos que você escolheu. Esse Package Feed você pode usar, acho que eu comentei no comecinho, falando do Ubuntu, lá da Canone, quando você dá um apt-get e tal, você poderia colocar isso no servidor e fazer a mesma coisa que com o Yacht, ele gera também esses Package Feed, e ele gera um carinha muito interessante que a gente vai ver em detalhe mais para frente, que é o SDK, que é para a gente poder desenvolver aplicações para essa imagem aqui, sempre eles andam em par aqui, então o Yacht gera isso aqui das saídas dele, tá? Deixa eu passar um pouquinho, então, deixa eu tirar o... É, falando um termo que a gente comentou aqui bastante, eu falei de metadado, né? Então, em Yacht, tudo que você trabalha, escreve, é metadado, então você está sempre descrevendo uma informação que ele vai fazer. Então, o metadado, ele contém as informações do que vai ser feito durante a geração de uma distribuição Linux, e, como eu comentei, todo o trabalho de codificação que você faz no Yacht é através da manipulação do metadado. Então, um exemplo de metadado é uma receita, a gente vai ver quando você pega o projeto de Octos, vai ver arquivos com final .bb e .bb append, que são arquivos, são receitas, no caso, e ele é uma metadado. Você tem bb.class, são as classes, .conf, a configuração, então, todos esses arquivos são metadados, tá? A gente chama eles de metadados, e aqui, esse cara, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver como é que dá um... aqui, pronto. Eu acho que olhando em metadados, em conceitos do Yacht, três carinhas aqui é bem interessante a gente olhar. O primeiro é distro, o que a gente chama no Yacht de distro. O distro, ele tem a ver das políticas que eu falei lá, o policy, né, que a gente alimenta no sistema. É aqui que eu vou dizer no Yacht, ah, eu quero usar o System D, né, então, esse policy vai aplicar para os outros pacotes, né, essa configuração. Então, a distro é uma, um cara importante, o machine, que é um, que é o hardware, a placa que eu vou usar, então, aqui você tem BSP pronto, vou usar para um Turadex, vou usar para um, para um PC, um x86, um Turadex, com um ARM, um ARM 32 bits, e aí, eu quero, não, eu quero trocar, eu quero usar essa distribuição para um, para um x86, para um desktop. eu posso fazer isso trocando o machine, então, é ele que cuida, você tem na comunidade, maior parte das placas, hardware que você encontra, já existe na comunidade de Yacht, pronta, para você usar. E a imagem, o que a gente chama de imagem no Yacht, seria o pacote, a lista de pacote de software que eu quero utilizar, e a imagem propriamente dita, né, o que eu vou instalar lá no meu, no meu sistema, para me rodar a minha distribuição, tá? Então, esses três pontos aqui, isso é importante se a gente tem em mente, distro, máquina e a imagem, tá? Aqui, falando, o Yacht, ele tem uma, padrão dele, você pode criar sua distro, você pode, a policy, você pode criar sua policy, aqui da distro, a política dele, ele tem uma base, né, que é que 90% dos casos quem usa o Yacht vai usar essa base, distribuição base, que é o POC, né, POC, não sei se, acho que é POC que fala, 90% dos casos vai trabalhar em cima dele, do POC, inclusive, quando você faz um, vou usar pela primeira vez o Yacht, vou fazer um clone, um clone lá do projeto, você vai ver que a pastinha que ele cria é o POC, é o Yacht Project, é o nome do POC, isso vem da história dele, como ele foi incorporado, aquilo que a Bruna falou, tem vários projetos, né, o POC era um deles, eles manteram isso, até hoje, é o POC, e ele é uma distro, é um conjunto de policies, né, que a gente usa, e dentro dele, se você abrir, você vai ter dois carinhas, dois projetos importantes, um é o BitBake, e o outro é o Open Embedded Core, também são dois projetos softwares, que foram incorporados, o BitBake, ele é o processador, executor de tarefas, então quando você vai mexer na linha de comando, o que você vai escrever, a maior parte do tempo, é o BitBake, é alguma coisa, o BitBake, compile, liste alguma camada, é ele que você vai trabalhar, e o Open Embedded Core, são conjuntos de receitas, de metadados de comunidade, a base dele, a gente vai ver mais para frente, que a gente pode estender, essas receitas, e essas camadas, então, outra coisa importante do Yoct, é que ele pode ser facilmente, estendido por meio de camadas, a gente vai ver também um pouquinho, e, acho que é mais ou menos isso, bom, aí entrando um pouquinho, na questão do metadado, da receita, para a gente entender um pouco ela, que nem eu comentei, abrir o arquivo é .bb, ou .bb append, a gente sabe que a gente está falando, de uma receita, a receita, ela vai, o que que ela faz, ela, é um conjunto de instruções, que, para mim, compilar um componente de software, dentro dessa receita vai ter, aonde eu vou baixar, onde que eu vou instalar, numa imagem futura, se eu precisar configurar, de uma maneira específica, cada software, open source, tem um monte de configurações, se eu precisar configurar, de uma maneira específica, é na receita, que eu escrevo para ele, e o .bb, normalmente é a receita padrão, e os .bb's append, às vezes você precisa, estender um pouco, essa receita, você precisa colocar, uma configuração nova nela, você faz pelo, pelo .bb append, então a receita responsável, de escrever o processo, determinado componente de software, aqui, eu não vou entrar, tanto em detalhes, vou até mostrar, um exemplo de uma receita, acho que é o próximo já, é no outro, eu não vou entrar, tanto em detalhes, do que, quais são as variáveis, que tem dentro, de uma receita, porque são várias, tá, isso aqui é um corpo, de uma receita, se vocês tiverem dúvida, e quiserem saber mais, a documentação do IOKTO tem, se você procura, se você pegar, essas variáveis, que estão maiúsculas aqui, dentro de uma receita, procurar, você vai entender, mais em detalhes lá, nesse link, aqui, tá, eu não vou entrar, tanto em detalhes, algumas eu vou comentar, mas, o vocabulário aqui dele, está no manual, né, eu acho que, quando a gente olha, para uma receita, essa tabelinha aqui, que eu montei, se você tiver isso na cabeça, você entende, o que uma receita faz, o propósito de uma receita, e o que ele está fazendo, isso ajuda muito, na hora de debugar, e, porque às vezes, você manda compilar, três receitas, ao mesmo tempo, e tu começa a dar erro, e você não sabe, o que está acontecendo, você tendo isso em mente, isso te ajuda bastante, para fazer o debug, tá, então, o que a receita faz, basicamente, né, uma receita, as tarefas, que uma receita, vai executar, ele vai fazer o fetch, então, ele vai, através do, onde se apontou, para ele o URL, ele vai fazer o fetch, o download, desse código fonte, ele vai, vamos usar aqui, o board, ele vai fazer o unpack, né, descompactar, esse arquivo, então, depois do download, ele faz o unpack, ele vai colocar, numa variávelzinha, do IOC, chama work tier, que é o ambiente de trabalho dele, tá, depois disso, ele vai fazer o patch, se existir em patch, se você falou para ele, que eu quero aplicar um patch, naquele código, isso vai passar ele via, source, ori, ele vai aplicar, esse patch, ele vai, configurar, esse pacote de software, então, ele vai pegar, você, pode descrever para ele, ó, eu quero que eu configure, de tal maneira, é aqui, ele vai fazer, nesse do configure, aí ele vai executar a compilação, e aí ele compila, o Yocto, ele consegue compilar, vários tipos de, processos de build, então, GNU AutoTool, CMake, MakeFile, GCC, aqui também, isso a gente está falando, projetos, compilar o código fonte, então, projetos em C, C++, que precisam de compilação, mas ele também faz, nessa etapa, por exemplo, eu tenho um código, que é interpretado, Node, por exemplo, existe configurações dele, para saber que ele é Node, então, que ele precisa, realmente, projetos em Node, interpretado, mas tem um monte de dependência, então, nessa etapa, nesse compile dele, ele vai fazer isso para você, então, existe, classes no Yocto, que tratam o Node, que sabe que, aquele projeto é Node, e ele vai fazer nessa etapa, depois eu vou ter o do install, aonde eu quero instalar, na minha imagem final, e aí, a gente vai ver na receita, tem dois caras importantes, o B, que é o diretório de build, que eu estou buildando, e o D, a gente manipula, esses dois carinhas aqui, o B, é a sua máquina, que você está me buildando, o D, é a imagem, aonde eu vou instalar, na minha futura imagem, às vezes, eu quero instalar, num lugar específico, então, você vai manipular, com essa variável D, que é o diretório de destino, e por fim, ele vai fazer o do package, vai transformar no .rpm, o deb, ou pkg, que é o IPK, lá, então, se você está trabalhando, também, com uma receita, tem em mente, essas etapas, é o básico, que uma receita faz, às vezes, você está debulgando, ele vai dar problema, no do compile, então, você sabe, que você tem que debulgar aqui, deu um problema, de baixar, você sabe, que você vai ter que vir para cá, então, tendo isso em mente, você entende, o que uma receita está fazendo, as receitas, elas vão, desde uma receita, pequenininha, até umas receitas enormes, dependendo do código, que você está trabalhando, o pacote, aqui, eu coloquei uma, que até descobri hoje, eu achei interessante, trazer para o pessoal, é uma receita, que é para, é o, é o, é o Doom Retro, é o jogo Doom, eu acho que eles fizeram, uma versão open source, existe uma receita, no Yoko, para isso, para compilar, esse cara, e colocar lá, numa placa, então, eu peguei ele, a receita dele, é relativamente simples, até de entender, deixa eu pegar aqui, coisa, é, só não vou conseguir fazer, o primeiro ali em cima, peraí, fecha na tela, aqui, então, depois eu desço, mostrando para vocês aqui, o sumário ali, ele fica borrado, para mim, mas, o sumário, nessa variável, é um sumário, do que é a receita, o home page, onde eu estou baixando, você coloca isso na receita, o tipo de licença, o cheque sum da licença, que você está usando, aí, esse, agora eu consigo usar, o depends, quais, qual bibliotecas eu preciso, para esse software, para ele compilar, então, eu preciso o lib, sdl, sdl image, né, então, para mim, copilar esse software, eu sei que, depois, na hora que eu for, usar também, para compilar, nesse caso, né, só uma defesa, depende de compilação, não de runtime, mas, eu preciso dizer para ele, então, fica listado aqui, quais, quais bibliotecas, eu preciso para compilar, no caso, esse projeto aqui do Doom, ele foi feito no CMake, então, esse inherit aqui, CMake, é, são, eu estou dizendo para o Octo, que é um projeto CMake, ele, ele já sabe, mais ou menos, como que compila um projeto CMake, você não precisa, escrever o do compile dele, né, às vezes, às vezes, dependendo do crédito, você precisa, é, de escrever alguma coisa, no do compile, mas, dependendo do projeto, só, herdando aqui, o CMake, que é um metadado, esse CMake aqui, é um BB Class, se você procurar lá no jogo, ele tem, essas instruções já prontas, tá, é, o, o código fonte, onde eu vou baixar, então, aqui ele está baixando, desse endereço, o git, desse github, aqui eu estou incluindo, dois, dois arquivos a mais, e aqui são, não são pets, mas são arquivos, que eu quero usar depois, que a gente vai entender, mais para baixo, esse source have, esse pv, é o project version, que você vai definir, tá, todos eles, como eu falei, não, 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 se vocês não saberem o nome, depois procuram o vocabulário, né, aqui são bastante nomezinhos, mas esse é o have do git, que eu estou baixando, aqui é a versão do pacote, que eu estou usando, esse s, lembra que eu falei, que ele baixa no workdir, aqui eu quero só mudar o s, de trabalho, eu estou falando, que o lugar onde eu vou trabalhar, para me mexer aqui, no do install, é no workdir barra git, como é um projeto de git, ele só mudou esse s, e aqui, ele pegou, do install, do projeto, ele fez um append, né, ele customizou, algumas coisinhas aqui, desse install, então o que ele fez, ele criou um, uma passinha aqui, esse data dir, também essas variáveis, esse dollar, data dir, não me lembro agora, onde fica, acho que, não sei se era barra var, não me lembro, tem que olhar na documentação do iorra, mas geralmente, essas variáveis que tem, dollar, data dir, é onde, é um padrão, é um path padrão, tá, se não me engano, é barra var, depois a gente, confirma na, na documentação do iorra, então o que ele estava fazendo, ele está criando um, que é applications, daí ele pega do workdir, esse bpn, também é uma variável do iorra, que é, está se referindo, ao código fonte, ao workdir dele, então, bpn, é o nome dele, .desktop, que é, esse arquivo dele, então, bpn é o nome da, do nosso, da nossa receita, e aí, eu estou instalando, nesse, applications, e aqui eu faço a mesma coisa, para esse pixmaps, aqui que ele quis colocar, esse bpg, png aqui, eu coloquei para cá, tá, e aqui tem, aqui embaixo, tem o, se vocês quiserem, depois explorar, e visualizar melhor, tem o código fonte dele aqui, o .bb, nesse repositório, tem outros, tem um, depois a gente abre, mas tem um, um site, que chama, open embedded layers, lá se encontra, um monte de receitas prontas, na comunidade, para entender, como é que funcionam, essas receitas, e, é um ponto que a Bru, falou lá no começo, né, que é, um dos objetivos do Yacht, é, reproduzibilidade, então, reproduzir, e reutilizar, recurso que está, já pronto, então, a gente tem um monte, de receitas prontas, para não ter que ficar, reinventando a roda, né, na hora que a gente for trabalhar, e, bom, receita, o básico, feijão com arroz de receita, é aquilo, e aí, outra metadada, importante para a gente, são, as camadas, a camada, nada mais é, do que uma, uma organização, de receitas, então, as camadas, as layers, né, então, a gente vai ter receita, a gente vai ter também, outros metadados, que nem o, o BB Class, arquivos de configuração, e a gente vai organizar, em camadas, e no Yocto, é muito comum, a gente, quando a gente está fazendo, um sistema Linux, a gente fazer combinação, de várias camadas, então, você pega, quando você pega o Yocto, cru, né, ele só tem o, Open Embedded Core, e depois disso, você pode, ir lá na comunidade, baixar outras, outras camadas, um software, que você quer específico, então, é, basicamente, é bastante, bastante fazer combinação, dessas camadas, eu vou abrir uma, antes de entrar, abrir e ver uma camada aqui, vamos ver, tem três tipos de camada, basicamente, tem três componentes, você acha dentro de uma camada, que é o, o BSP, né, que refere a Machine, que é o que a gente estava falando, fica dentro da camada, e normalmente, ele fica dentro, uma pastinha, da camada, que é, Conf Machine, o nome da máquina, .conf, é aqui que você vai achar, as configurações, o que que é, por exemplo, um ARM 32 bits, para ele, é uma BeagleBone, uma Raspberry Pi, é um módulo da Varysite, módulo da Toradex, específico, tá, se abrir esse .conf, vai estar aqui, né, as definições dele, nessa, nessa, nesse metadado. A distro, então, aquelas, aquelas policies, aquelas políticas, eles estão aqui, conf distro, dentro da camada, então, distro, o nome da distro, conf, e o restante, que são as receitas, então, o restante, quando eu falo, é as bibliotecas, sei lá, peguei o exemplo aqui, o QT5, as linguagens de programação, não está em outras pastinhas lá, essas receitas, por exemplo, Java, Python, receita do Java, do Python, ferramentas de virtualização, Selina, isso é o restante, que são receitas. Aí, a gente olhando aqui, aqui, um, aqui eu peguei, abri o meta-open-bedded, né, que faz parte do core, lá, o open-bedded core, são pastas, tá, então, geralmente, eles começam, a definição é meta, tracinho, o nome do que é, isso é uma, é configurável, mas é um padrão, assim, de, que a comunidade usa, então, quando você tem meta, traço, alguma coisa, é uma camada, tá, essa, é uma definição, então, eu olhei aqui dentro do meta-oe, eu abri ele, eu vi que eu tenho, uma pastinha com algumas classes, uma pastinha de conf, em algumas, em algumas, em algumas, várias pastas, aqui, um recipes traço, alguma coisa, de novo, é onde vai estar as receitas, e também é um padrão, que se usa muito, é recipes traço, sim, o nome, do que é o componente, então, aí tem, graphics, kernel, multimídia, aí cada uma delas, você vai descobrir o que tem dentro, quais receitas tem ali dentro, eles tentam, descrever com esses nomes, para dar uma, vamos dizer assim, uma, para você ir afunilando, né, e especializando mais, de novo, aqui, ó, você encontra no layers.embed, se você abrir, você encontra ela, essa camada, e mais outras, tá, é, deixa eu abrir para vocês, antes de eu rodar, o vídeo aqui, aí eu vou, fiz um, meio que um hands-on, mais ou menos, aqui para a gente, como que é a cara do, e alguém está falando definição, mas como que é a cara dele rodando, né, então, eu fiz um build, gravei um videozinho, de um build, eu vou rodar para vocês, deixa eu só compartilhar, minha tela, para abrir o vídeo, também vou mostrar, o Open Embedded Layers, que é aquele conjunto, de camadas, do, da comunidade, que eu acho que é bem interessante, deixa eu só mudar aqui, tá, beleza, deixa eu ver, rapidinho, vou compartilhar aqui, acho que aqui eu consigo abrir para vocês, tá, estão vendo a telinha do console, sim, beleza, então, vou rodar ele aqui, isso seria, os comandos que você usaria, para compilar um, para fazer uma build no Yoct, então, eu falei para vocês, né, quando você baixa ele, normalmente ele está com o nome, a pastinha que ele monta, o git, é o .yoc, .poc, você precisa exportar, o ambiente de build, né, então, você exporta ele daqui, se dá um ponto, o init, para inicializar ele, né, as variáveis de ambiente, ele vai até falar para você, comandos, imagens, padrões, aqui que você pode usar, já tem algumas dicas aqui dele, tem algumas dicas de comando, então, aqui no caso, eu vou fazer um build de uma core image minimum, que é uma imagem mínima dele, então, deixa eu rodar, no caso aqui, eu fiz, eu já tinha compilado, aí ele, na hora que ele está aqui, ele fala assim, eu estou compilando na versão, para um, no caso, eu estou falando, para o que é MuArm, né, eu estou compilando para uma arquitetura ARM, só que para o que é Mu, a gente vai ver mais para frente, o que é Mu, é um emulador, muito útil para desenvolvimento, mas eu estou compilando para uma arquitetura ARM aqui, no caso, Cortex A15 e tal, algumas instruções de features dele, as camadas que estão rolando, né, configuradas, no caso, eu só tenho as bases aqui, eu não estou usando nenhuma camada adicional, ele vai inicializar as tasks e vai completar, como eu já fiz esse processo aqui, ele já terminou, como eu já tinha feito o build, ele não me buildou todos os pacotes de uma vez, um por um, né, quando ele faz o build, ele vai pegar todas as receitas que tem lá na imagem, vai baixar uma por uma, vai fazer todo aquele processo da receita, e vai baixar, configurar, compilar, instalar, esses são vários, sei lá, normalmente uma imagem tem umas 6 mil receitas, então ele vai usar bastante recurso do seu computador, até recomendado você ter um computador com, sei lá, no mínimo 16 gigas de RAM, que tenha bastante núcleo, 8, nos 8 núcleos, ou mais, tá, para esse primeiro build, os próximos builds, ele vai só buildar o que você fez de alteração, então normalmente, até o pessoal fala de algo, eu falo, putz, demora um tempão para buildar, geralmente quando você vai fazer um primeiro build de uma imagem, é demorado, baixa bastante recurso, mas depois ele consegue ser inteligente, para rebuildar só o que você alterou, tá, então nesse caso aqui, até para não demorar muito, para fazer rápido, eu só fiz uma carinha aqui, do que seria um build, e aqui, eu estou listando, entrando aqui nos resultados, né, que eu falei lá naquela caixinha, lá no começo da arquitetura, então ele coloca os resultados, dentro dessa pastinha, tem a TMP deploy, e aí, deixa eu pausar, e aí dentro desse TMP deploy, você tem imagem, licença, e os RPMs, os PIDs, os pacotes separados, então aqui vai estar as imagens, aqui vai estar as licenças, então aqui, eu listei aqui dentro da imagens, então eu tenho aqui, o rootfs, que é o, onde vai estar o, em si, os pacotes, aqui eu tenho os módulos de kernel, kernel separados, esse zimage, é o kernel em si, ele tem esse manifesto aqui, que é muito importante, que tem a, a listagem dos pacotes, que a gente, colocou dentro desse rootfs, a versão que eu estou usando, e a licença, você tem essa listinha aqui, já tudo pronto, para você, e você tem o ponto, a image dele, a BIM aqui, final dele, para você colocar lá, direto no, no seu target final, deixa eu ver se eu abri, alguma coisa, acho que eu abri a manifesto aqui, aqui, deixa eu voltar um pouquinho, aqui, então eu dei um cat aqui, dentro do manifesto, para ver o conteúdo dele, e eu acredito que eu comentei com vocês, eu tenho, os arquivos, o nome do modo, do programa, qual arquitetura foi compilada, qual versão, tá, então você tem, essas informações, dentro do, do ponto manifesto dele, é, antes de eu voltar, para a apresentação, deixa eu, mostrar, esse site, para vocês, é, é, é o Open Embed Layers, né, então, dentro desse site, depois, vou compartilhar até, pessoal, mas aqui, você encontra, as camadas, de comunidade, então, é aqui, mais ou menos, onde tem, onde o pessoal publica, por aqui, você consegue ver, ó, camadas, máquinas, machines, classes, distors, aqui, você consegue, listar, você consegue listar, por versão, do Yocto, por branches deles, tá, é, então, por exemplo, a gente viu o Doom ali, Doom Retro, tá aqui, dentro dele, tá dentro dessa, camada aqui, que é Meta Retro, né, então, você tem mais carinhas aqui dele, é, e aqui, mais receitas, sei lá, Docs, esse emulador de DOS, tem, tem, tudo que você imaginar, de novo, reutilizar, né, a gente tem bastante coisa na comunidade, pra você utilizar e pra compilar, é, vocês já utilizaram, esse editor de texto, Nano, tem aqui, aí, tem a receita dele, se você clicar, você tem a receita, do Nano, como é que ela foi feita, tal, tem bastante conteúdo aqui, tá, é, deixa eu voltar pra apresentação, tá, é, Tiago, volta a apresentação, valeu, então, depois é, Open Embedded Layers, tá, depois a gente passa pra vocês, mas lá tem bastante, tudo de comunidade tá lá, pra gente ver como é que é feito, o pessoal utiliza, é, e aqui eu queria, esse seria a parte que eu disse de base, assim, de conceito do Yopto, tá, eu tentei reduzir do máximo possível, como eu falei, um, um treinamento de Yopto, geralmente, durou três dias, tá, tem bastante coisa ali, detalhezinhos que a gente não viu, mas aquilo ali seria o feijão com arroz, pra você começar a entrar, dentro do universo ali do Yopto, e aqui eu queria deixar algumas dicas, né, de automação, o que que a gente facilita na vida nossa, como desenvolvedor Linux, como desenvolver de sistema, o que que o Yopto, né, facilita no nosso dia a dia, o que que dá pra fazer com ele, voltando aqui na arquitetura, né, o dele, eu acho que, o primeiro ponto do Yopto, que é muito interessante, é o SDK, o Application Development SDK, esse cara, tem um conjunto, além das imagens, tem um conjunto de, de, de pacotes, né, de, de ferramentas, que auxilia a gente, muito a gente no processo de desenvolvimento, uma delas, né, então, são dois tipos de SDK, que você consegue gerar com o Yopto, um é o Standard, e outro é o Extensible, o Standard, ele basicamente é focado, pra quem vai, a pessoa que, ela, vamos supor, você tenha duas equipes, na sua empresa, uma equipe que, desenvolve o sistema Linux, Mesh, com o Yopto, mas também você vai ter o desenvolvedor, que quer fazer a aplicação em si, ele não, precisa tanto conhecimento do Yopto, mas ele precisa, de uma, de um, normalmente você está trabalhando em um ambiente de, compilação cruzada, ou seja, o PC que você está usando, você vai ter que compilar, para uma outra, para uma arquitetura diferente do seu, do seu computador, que você está trabalhando em desenvolvimento, então, um ARM, por exemplo, um RISC-5, então, eu preciso de um cross-compilador, e a gente junta, cross-compilador, chama, cross-compilador, debug, tudo, a gente chama de toolchain, então, quando eu faço uma imagem do Yopto, e falo para ele gerar um SDK, eu já gero esse toolchain, automático, então, ele já gera isso para a gente, eu posso pegar esse toolchain, esse SDK, dar na mão, do desenvolvedor, ele nem precisa saber, que aquilo foi gerado pelo Yopto, e ele pode usar isso, para compilar as aplicações dele, na versão correta da imagem, então, com as bibliotecas corretas, então, isso ajuda muito a vida, de quem vai desenvolver, para não ter problema de ambiente de desenvolvimento, então, o SDK, normalmente, vai para quem desenvolve, vai desenvolver a aplicação, para o target, para a placa em questão, e o SDK Extensible, ele tem tudo o que tem no standard, mas ele tem alguns carinhas aqui, muito interessantes, ele, você consegue, só usando o SDK, desenvolver, escrever receitas, por ele, então, assim, o ambiente que você configura, o Yopto, a máquina, às vezes, você precisa de uma máquina, um pouco maior, você precisa preparar o ambiente, e às vezes, você não quer fazer isso, você tem dois desenvolvedores, que vai usar, não precisa, configurar dois ambientes, de Yopto igual, você pode gerar, se o SDK Extensible, e dar para o outro desenvolvedor, para ele poder, te ajudar no desenvolvimento, de receita, ele vai conseguir, buildar a imagem, com esse SDK, ele vai, buildar a imagem, e mais importante, ele vai conseguir, emular essas imagens, com o QEMU, ele vai conseguir, sem ter o hardware em si, você consegue emular, dá para fazer muita coisa, com o QEMU, para debugar, e usar isso, no processo de desenvolvimento, de receita, e a gente pode fazer, o deploy, a gente vai ver também, um exemplo aqui, eu fiz uma receita, fiz uma alteração, na receita, quero ver se, funcionou dentro de uma imagem, você consegue fazer, esse deploy direto, aqui, o software, que chama isso, de fazer deploy, de criar imagem, ele se chama DevTool, é um projeto open source, que está lá no meio, do pacote do Yocto, mas ele é muito útil, para quem está desenvolvendo imagem, tanto a pessoa, que está fazendo imagem, lá no ambiente do Yocto, quanto a pessoa, que está usando SDK Extensible, os dois funcionam, os dois você consegue funcionar, e ele tem uma coisa, muito interessante, eu fiz um vídeo, vou ver se eu consigo, demonstrar, mostrar para vocês, mas eu não, quando eu uso o DevTool, eu não preciso, escrever a receita do zero, ele já, eu só passo o endereço, do código fonte, que eu vou usar, o endereço git, o url, o tar dele, ele consegue entender, bastante precisão até, o que que é, qual o tipo de compilação, que eu vou precisar fazer, daquele software, então se é um cmake, se é um makefile, se é autotools, se é um pacote de node, de Python, em si, ele já gera receita, para você, então ele cria um, a maneira que ele faz isso, ele cria um workspace, então você dá um edge, o nome, o caminho da, o nome da receita, e o caminho, onde você quer baixar, ele vai criar a receita, vai baixar o código fonte, aí você consegue buildar, gerar o binário desse cara, e aí você consegue fazer, um deploy para um target, então se você, esse target pode ser, um hardware físico, você passa o endereço de IP dele, onde está esse hardware, com uma imagem, que você já compilou, ou pode ser um emulador, então você pode emular, e jogar esse binário lá dentro, o que você acabou de fazer, aqui nessa receita, aí você, lá dentro você consegue testar, ver se ele está funcionando, fazer alguns testes, e coletar erro, e depois você pode voltar, para o seu ambiente, modificar a receita, modificar alguma coisa, no código fonte, fazer algum patch, alguma coisa em si, e continuar o ciclo aqui, até finalizar a sua receita, então, o DevTool, assim, ele, ele, para você criar, quando você precisa criar uma receita nova, ele facilita muito, deixa eu, aqui tem um vídeo, deixa eu voltar, compartilhar minha tela aqui, só um instantinho, um exemplo aqui, do DevTool, esse daqui, aqui eu vou dar, aqui eu vou rodar, vou, eu estou usando um SDK, eu vou inicializar o SDK, o ambiente dele, tudo melhor, que você precisa dar um, inicializar as variáveis, e aí eu inicializei, né, então o SDK foi inicializado, eu posso rodar o DevTool, aqui o help dele, aqui eu vou usar, eu vou criar uma receita do, que chama Hello World, desse projetozinho aqui, o GNU Hello World, existe um projeto lá, da GNU, que é uma linha de comandos, que é Hello World, aí o que ele faz, ele vai baixar, eu passei para ele, o nome da receita, o endereço, ele vai lá baixar, ele vai ver como é que é compilado, esse cara, e vai me gerar uma receita, então aqui, ele está baixando, aqui ele fez o FET, aqui ele gerou, ele já gerou aqui, a receita está nesse endereço aqui, esse endereço, e a receita está basicamente pronta, você pode editar alguma coisa, às vezes ela não está totalmente funcional, você pode editar, mas o DevTool funciona muito bem, ele consegue, quase, boa parte do tempo, ele consegue gerar uma receita funcional, no caso desse Hello World, ele gerou, então ele já, no caso ele, por exemplo, esse projeto, ele precisa do Auto Tools, para compilar, então ele sabe, que é um projeto de compilação, do Auto Tools, ele já colocou a licença, do endereço, o checksum, que ele baixou, o lugar aqui dele, e ele deixa aberto, para você, editar, mas ele, já faz metade do caminho, que você faria, se você fosse escrever do zero, tá, é isso, do DevTool, é isso, um, adicionando um edge, e aí tem um outro videozinho aqui, legal, esse cara aqui, agora, esse carinha aqui, eu coloquei dois, dois terminais aqui, um terminal, está rodando, o emulador, o QEMU, então é um Linux rodando aqui, né, e o outro, eu vou fazer um, eu vou pegar aquele Hello World, e vou jogar aqui dentro, então eu vou chegar, vou compilar, eu compilei ele, eu vou jogar para cá, para mim, para instalar ele, dentro da imagem, que já está rodando, aqui eu vou dar um DevTool, Deploy Target, o nome da receita, Hello World, no endereço onde está, o endereço, o usuário, o endereço, né, que é esse carinha aqui, da esquerda, então eu vou fazer isso, aí ele vai, fazer esse deploy para mim, ele deu sucesso, sucesso para o deploy, aí se eu vier aqui, no terminal da esquerda, está cortando ali embaixo, mas se eu dar lá, Hello, ele já está lá, o binário, Hello, aí eu vou, só para a gente confirmar, eu vou dar um Undeploy, eu vou pedir para ele retirar, lá da minha imagem, que está rodando, eu rodo aqui o DevTool, aí eu chamo Undeploy, ele retira, aí se eu for lá no terminal da esquerda de novo, tentar rodar o Hello, ele não vai estar mais lá, aquele pacote, ó, ele não encontrou, então isso é muito útil para debug, então se às vezes você quer debugar, passar, você já cria uma máquina, um emulador, já joga ele lá, e começa a fazer o debug, aí deixa eu voltar para a apresentação, aí beleza, então tem esses dois links, tá, do debug, o edge, né, o DevTool e o DeployTarget, que é bem interessante, o que é bom, eu não vou rodar aqui para vocês, mas foi isso, depois vocês podem rodar, mas é aquele, aquela telinha que estava na esquerda ali, então é um emulador, então, é muito legal do emulador, eu estou em uma máquina, x86, eu quero emular um ARM, beleza, o Yoko, você falou para ele, que eu quero, você compilou a imagem, no padrão, que emul ARM, ou ARM64, ele vai gerar, a imagem nesse padrão, e você, dentro do Yoko, ele inclui o que emul, e você consegue emular, então isso facilita a vida, muito, para o desenvolvimento, você não tem que, pegar aquela imagem, e colocar lá no target, no dispositivo, para fazer teste, às vezes você quer fazer uma coisa rápida, vai para o emulador, que facilita muito a sua vida, e aqui, agora falando um pouquinho mais, de uma outra dica, outra coisa que dá para fazer, com o Yoko, e no sentido de automação, e de geração, então a gente viu que o Yoko, muito bom para gerar imagem, imagem reproduzível, então, reproduzibilidade, é muito útil, é que eu montei um esquema, que daria para usar, colocar o Yoko, num, num, num software, tipo, no caso aqui, eu coloquei o Jenkins, né, que é um software de, CI e CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, que como eu consigo fazer, build reproduzível, eu posso montar um esquema, onde eu, um esquema de build, que eu posso estar, toda, toda noite, buildando uma imagem, então, tem gente contribuindo, tem gente da minha equipe trabalhando, está mudando a receita da imagem, eu posso configurar esse, esse, esse ambiente para mim, gerar, sei lá, tá, eu no caso aqui, eu coloquei um timer, né, um timer para, para fazer, eu vou começar a fazer o build, é, mas pode ser um, um timer, então, todo dia, toda semana, pode ser também quando a gente faz um review, num git, pode ser manualmente, e aí ele dispara, aí você pode ter um, o Jenkins, ele é um carinha à parte, né, mas ele é um, um softwarezinho que você consegue, configurar esse tipo de, de ação, né, então, o Jenkins vai lá e dispara um build de Yoto, pelo node dele, aí você pode fazer builds paralelos, vários builds dele, e o resultado disso aqui vai ser as minhas imagens e o log, para analisar, então, é a imagem final que eu posso testar ela, eu não coloquei mais uma etapa, mas se você for ver, é, então, o estado da arte, assim, que o pessoal usa, para fazer teste com o Yoto, existe um carinha mais, além ali, mais à direita, que seria jogar num, existe um software, uma framework que se chama Lava, da Linaro, que é para você gerenciar, orquestrar, testes em dispositivos, então, você poderia pegar essa imagem, aí você tem uma, você configura, alguns dispositivos em rede, ele faz esse processo de pegar a imagem, fazer o deploy, fazer, rodar testes unitários, dentro dessa imagem, desses dispositivos, esse dispositivo pode ser um QEMU, também um emulador, mas pode ser o dispositivo físico, eles fazem isso, isso seria o estado da arte, assim, e, então, a confiabilidade do sistema, que você está gerando, com um ambiente desse, de automação, é muito grande, porque você está, qualquer alteração, qualquer coisinha que você está fazendo, você está, você pode ficar rebuildando, né, fazendo esse ambiente de build, aqui, esse é com Jenkins, né, mas, dentro da comunidade do Yoto, o próprio Yoto, tem um, em testes internos dele, como ele tem várias camadas, eles usam, e é bem documentado isso, o Yoto usa, esse build bot aqui, você procurar, nesse endereço aqui, auto builder Yoto, você vai encontrar, você consegue acessar, esse é público, o estado do auto builder dele, essa pipeline aqui, que eu fiz, só que do projeto Yoto, em si, aqui é a carinha dele, então, você, você entrar lá, você vai ter aqui, quais builds que eles estão rodando, no momento, para quais tipos de arquitetura, no caso aqui, eu peguei uma genérica aqui, então, as builds aqui, o status da build, se ela deu certo, se ela deu algum erro, né, que horas que ela foi buildada, aqui o tempo, dá para você fazer análise, de tempo de build, então, sei lá, e aqui, está vendo, cada worker é um, como eles trabalham em nó, né, pode ter, pode ser ambientes diferentes, sei lá, um é Fedora, outro é Bebian, são PCs diferentes, né, que eles estão mandando buildar, também é interessante, porque você valida também, é um ambiente de, distro que você está buildando, e aí, os erros, e aí, o tempo de build, mais ou menos, minha estimativa, quanto tempo demorou para fazer esse build, e aí, também, o success rate, né, qual o sucesso, dessas builds, né, se aumentou, piorou, às vezes, aqui, você consegue ter, um problema, sei lá, começou a cair muito, a sua porcentagem de build, começou a dar problema, você consegue ver, sei lá, alguém fez um commit, uma receita, que começou a quebrar, alguma coisa, então, essas ferramentas, também, conseguem facilitar muito a vida, junto com o Yocto, tá, isso seria, além do Yocto, né, então, isso seria a parte de automação, que você pode colocar junto do Yocto, para facilitar a vida, de quem está desenvolvendo, e, bom, eu acho que era isso, que eu queria trazer, a gente trazer para vocês, é, é isso aí, é dúvidas, fiquem à vontade, pode falar aí. Obrigado, Fernando, obrigado, Bruna, vou chamar a Bruna aqui, para a sala, e agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas, obrigado pela apresentação, que vocês fizeram aqui para a gente, está aí na tela, então, pessoal, todos os contatos, tanto da Bruna, quanto do Fernando, para entrar em contato com eles, tá, e se precisar, é, trabalhos, principalmente com o Yocto, entre em contato com eles, conversa com eles, para vocês entenderem, né, o que que, o serviço certinho, certo, Fernando? Isso, isso aí, Linux também, né, não só o Yocto, mas Linux, para embarcados, né, construiria na parte, a gente trabalha bastante com software, a gente, a parte de customização, software para sistemas embarcados, tá, e também microcontroladores, a gente também trabalha, então, se precisar, alguma ajuda, é só dar um toque para a gente, tá, jóia. E alguma dúvida sobre o seminário, também pode mandar para o e-mail, para o e-mail também, para o nosso WhatsApp, LinkedIn, então, jóia, ó, tem dois comentários aqui, é, ele está, está aqui no, perguntas e respostas, vamos lá, o Neuber fala o seguinte, tem um device, IMX 7D, Pico, que roda o Yocto, Hard Not, certo, ele já fez o RPM message, via bootloader e o boot, e free air toss, agora, ele quer fazer o RPM message, via remote proc, open amp, usando meta open amp, após buildar e instalar, não aparece nada na pasta, sysclass remote proc, do device, aí ele pergunta aqui, você teria alguma pista, aí ele pergunta, vocês já mexeram com o RPM message, no Yocto? Eu, eu mexi com o RPM message, no IMX 7, não, no Pico, não lembro qual, que eu já usei, teria que, eu acho que, mas se você me mandar essa pergunta, eu posso responder melhor, que é um pouco mais, eu vou pedir para o Neuber, ô Neuber, mande por favor essa pergunta, aí para o Fernando e para a Bruna, nos e-mails que estão aí na tela, para eles responderem vocês, pode ser, então tá joia, Neuber, aproveita que o Fernando já usou, o IMX 7 Pro, não, o M7 já conheço, o RPM message, sim, tem que ver, tem mais detalhezinhos ali, tem que pegar, tá joia, e tem uma pergunta do Marcelo, ele pergunta o seguinte, sabe se tem receitas com suporte ao .NET, mono, para rodar softwares em C Sharp? Tem, pode desculpar, tem, tem sim, tem camadas, eu não cheguei a buildar, nada do .NET, mas eu sei que tem sim, receitas e camadas, para o .NET, não sei se tem para tudo, do .NET, todas as leads, né, dele, mas existe sim, existe, é só procurar na Open Embedded Layers, você vai, cair lá nas receitas. Então tá joia, obrigado pelas perguntas, eu acho que tem uma pergunta no chat, desculpa, ah sim, o Emerson, o Emerson perguntou, vocês recomendam algum tutorial, para montar um ambiente, de uso do Yocto, e qual o hardware mínimo, que vocês recomendam? Tutorial para montar um ambiente mínimo, é o manual do Yocto, procura, eu gosto de procurar, sempre no Mega Manual dele, o Mega Manual é uma página enorme, com todo o manual, o que é útil fazer nessa Mega Manual, você dá um Ctrl F lá, ele vai pegar tudo que tiver no manual, às vezes você vai por top, é um pouco mais chatinho, mas lá no começo do manual do Yocto tem lá, o que você precisa instalar na sua máquina, quais máquinas recomendadas, o que você precisa ter instalado, e máquina que eu recomendo para você usar, para fazer o Build, no mínimo 16 GB de RAM, eu acho interessante, tem que ter bastante núcleo, quanto mais núcleo melhor, então sei lá, 8, 16 núcleos, e também, se possível, usar um SSD, em vez de um HD, também ajuda bastante, na questão de tempo, de compilação, tudo, usar um SSD, em vez de um HD, ajuda também bastante. Tá joia, obrigado por todos que mandaram perguntas, o Lucas fez uma última pergunta aqui, qual a necessidade do mercado, referente a aplicações, utilizando o Yocto, por que não simplificar com o Free RTOS, por exemplo, o Free RTOS, é para sistemas com menor capacidade, certo? A Free RTOS, ele é para microcontroladores, o Yocto, a gente está falando de microprocessador, são duas categorias diferentes, cada um resolve um problema diferente, um é para microcontroladores, e o outro é para aplicação, processadores. Beleza, obrigado, Fernando. Agora eu vou abrir, então, um espaço para a Bruna, dizer aí suas mensagens finais, com relação a essa apresentação, mas eu já vou agradecer vocês, de antemão, por essa apresentação exclusiva, por essa honra de vocês virem aqui, compartilhar o conhecimento de vocês, que a gente sabe que vocês são muito ocupados, e trabalham no dia a dia aí, resolvendo o problema dos clientes, fazendo sistemas funcionar, mas eu gostaria agora, então, de chamar a Bruna aí, para falar aí, para o pessoal do Embarcados, obrigado. Nossa, eu queria agradecer o Embarcados, pela oportunidade, estou aí com a gente desde o começo, desde antes, da gente ter a empresa, e se vocês tiverem qualquer dúvida, o próprio portal do Embarcados, tem muito conteúdo, a gente também, espera vir com mais conteúdo, e é só entrar em contato com a gente também, não só no quesito profissional, mas também no quesito de trocar alguma ideia, qualquer dúvida, estamos aí. E, novamente, obrigada para o Embarcados, por convidar a gente, por dar essa oportunidade para a gente. Obrigado, Bruna. Fernando, obrigado. Fernando. Pessoal, muito obrigado, o pessoal que assistiu, foi até o fim, geralmente o conteúdo do Jóquita é bem denso, tentei reduzir o mais simples para vocês, qualquer dúvida, entre em contato, me chama aí, até o contato da empresa, se precisarem de assessoria, alguma coisa que puder para ajudar, é só dar um toque. E obrigado por Embarcados aí, pela oportunidade, para a gente participar, espero que a gente publique mais aí, no futuro a gente vai publicar mais com vocês, trazer mais conteúdo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo tempo. Obrigada pela atenção, gente. Valeu, gente. Agora eu vou fazer o encerramento do webinar, vou pedir para vocês desligarem a câmera, e o microfone, eu vou dar um recadinho final aqui para o pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Pessoal, então vocês acompanharam esse conteúdo técnico, o Embarcados tem essa missão aí de ficar trazendo conteúdo técnico para vocês que desenvolvem projetos, tá? A gente está organizando dois eventos para esse ano, um evento no meio do ano e um evento no final do ano, tá? Além dos webinars de comunidade, tem webinars aqui que a gente traz também, convidando as empresas para virem aqui, e vai ter os webinars com os parceiros da Mouser, onde a gente vai trazer diversas empresas para palestrarem aqui no Embarcados também. Então, a mesma dinâmica do ano passado, quem nunca veio aqui no canal do Embarcados e está vendo pela primeira vez, fiquem ligados que tem muito mais webinars com conteúdo técnico. A gente trouxe hoje sobre Linux Embarcados e a gente promete trazer mais conteúdo sobre Linux Embarcados em breve. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem mandar artigos, mandar vídeos ou apresentar um webinar, conversa com a gente, vem aqui compartilhar seu conhecimento técnico conosco, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não, é isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Mandem feedback para a gente, tá? Pessoal, que muita gente gostou, a gente está falando aqui no chat. Obrigado mesmo pela audiência. e até o próximo webinar ou até o próximo vídeo ou até o próximo evento. Tchau, pessoal.